Pesquisas eleitorais. Elas erraram tudo em 2018 e agora em 2022. Dá pra acreditar? Sete coisas sobre pesquisas eleitorais pra você saber aqui. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente se você gostar, se você não gostar, pode me xingar, mas principalmente inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba notificações sobre novas análises políticas, análises dessa eleição maluca, no seu celular e você acompanha mais do que a gente tá fazendo aqui. E o fato número um é, como funcionam as pesquisas? Tem muita gente que me procura dizendo assim, Lucas, essa pesquisa foi só no Nordeste, essa pesquisa foi na porta do presídio, essa pesquisa só entrevistou petista e etc. Essa pesquisa foi só com o público que vota em determinado candidato. Tem sempre essa lenda sobre as pesquisas no Brasil, quem entrevistou, quem não entrevistou. Muita gente que fala assim, ah, eu nunca fui entrevistado, então não vale. Eu vou explicar mais ou menos pra você como é que funcionam as pesquisas. As pesquisas trabalham com algo que é a amostragem, por amostra. O que significa isso? Significa que eles pegam e tornam um Brasil menor, em menor escala. Eles baseados em dados, como no IBGE e etc, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas existem em cada faixa de renda, quantas pessoas existem em cada região, em cada estado, quantos eleitores desses votaram no Haddad na eleição passada, votaram no Bolsonaro na eleição passada. E eles criam um Brasil menor, baseado nesses dados do IBGE, pra fazer as entrevistas, ou pelo menos, pra validar as entrevistas. Por isso que às vezes aparece aí vídeo, ah, o entrevistador do Datafolha ou do IPEC não quis entrevistar determinada pessoa. Não é que ele não quis. É porque lá no sistema dele, ele fala, tá lá, eu preciso de tantas pessoas que na eleição passada votaram no Bolsonaro. Quando chega na pergunta, ah, você votou no Bolsonaro ou no Haddad? E a pessoa fala assim, ah, na eleição passada eu votei no Bolsonaro. Ah, então obrigado. Por quê? Porque já atingiu o número que ele precisava pra representar na eleição passada quantas pessoas votaram no Bolsonaro. Ou já atingiu o número de quantas pessoas ele precisava que votaram no Haddad. Ou já atingiu o número de mulheres necessárias na pesquisa. Ou já atingiu o número de homens necessários na pesquisa. Então, primeiro, pra você entender que é impossível uma pesquisa registrada no TSE, uma pesquisa registrada é aquela que pode aparecer na televisão, que pode ser divulgada, ela ser feita em um local, só com determinados tipos de pessoa, porque realmente elas têm que seguir essa coisa da amostragem, e a amostragem tem que ser, no mínimo, fiel. Por exemplo, não dá pra uma pesquisa ser registrada e ela fazer a entrevista 100% com homens, por exemplo. Essa pesquisa seria negada, porque ela tem distorções. Mas mesmo assim, antes que você que não acredita em pesquisa fique bravo comigo, é nessas amostras que causam as distorções. Por exemplo, recentemente, você viu as pesquisas do IPEC e da Quest para presidente dando resultados bem diferentes. O IPEC com uma distância enorme para o Lula, e a Quest com uma distância muito menor, quase um empate técnico. O que aconteceu? Foi uma descoberta até de um colega de trabalho, o Abel Lumer, que é um grande profissional de marketing político, que verificou que a pesquisa do IPEC, ela superdimensionou os pobres, as pessoas que ganham até dois salários mínimos. Porque, assim, eles pegaram o dado do IBGE, que é antigo, que dava pra lá de 50%, quase 60% de pobres, de pessoas que ganham menos de dois salários mínimos, e entrevistaram quase 60% de pessoas que ganham menos de dois salários mínimos. Só que os dados mais recentes, que são do PNAD, indicam que é 20 pontos percentuais, 15 pontos percentuais, menos que isso. Então, como os eleitores do Lula estão concentrados na maioria entre as pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos, isso superdimensionou o resultado do Lula. Mas, calma, isso também já aconteceu com o Bolsonaro nessa pesquisa aí que os bolsonaristas adoram, que é a tal da modalmais, né? Quando eles superdimensionaram também as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 pra trazer pra pesquisa de 2022. Ou seja, na hora de escolher, em vez deles pegarem o resultado da urna e colocarem 45% de pessoas que votaram no Haddad no segundo turno e 55% de pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno de 2018, eles colocaram quase 65% de pessoas que votaram no Bolsonaro na eleição anterior. Então, isso causa, obviamente, um aumento, um superdimensionamento dos votos do Bolsonaro, ou das intenções de votos dele na pesquisa. Então, só pra você entender, pesquisa não dá pra fazer só num lugar com só um tipo de pessoa e, mesmo assim, fazendo a amostragem por extrato social baseado em dados, também é possível ter distorção, como essas duas pesquisas que eu citei. E o segundo fato é, as pesquisas erraram tudo mesmo em 2018? As pesquisas erraram os resultados de 2018? Só pra você ter uma ideia, dados oficiais. Os maiores institutos de pesquisa do Brasil, nas suas pesquisas de véspera da eleição, ou seja, aquela pesquisa de um dia antes, ou a pesquisa boca diurna, não erraram o resultado. Elas não inverteram o resultado. Todos esses institutos deram, na pesquisa de véspera da eleição, ou na boca diurna, a vitória do Bolsonaro. Mais do que isso, o Datafolha cravou a vitória do Bolsonaro, o número exato de votos que o Bolsonaro e o Haddad tiveram. O Datafolha deu o mesmo resultado da urna. Então, essa história de as pesquisas erraram tudo em 2018, é um grande engano. O que acontece? As pessoas pegam o resultado de uma pesquisa de julho e querem transportar para o resultado em outubro e etc. Só pra você entender, pesquisa não é feita para adivinhar o resultado de eleição. Aliás, quem entende de pesquisa, quem trabalha com marketing político, a última folha de um caderno de pesquisa que se olha é a da intenção de votos. Nenhum profissional sério de marketing político olha a intenção de votos antes de olhar tudo, porque tem dados muito mais importantes lá. Tem tendências. Você consegue acompanhar em que gêneros, em que idades, em que classes sociais o político ou o candidato tem evoluído. A avaliação do governo, os maiores problemas, o que as pessoas consideram um problema maior ou um problema menor, a rejeição dos candidatos. Então, assim, é que na TV você só vê as intenções de voto, que é o dado, que é o último a ser alterado numa pesquisa. Você consegue pegar, por exemplo, uma tendência que a gente vê agora do Bolsonaro e Lula se aproximando, você consegue, em pesquisas lá de trás, ver essa tendência acontecendo. Ver, por exemplo, a avaliação do governo melhorando. Ver, por exemplo, a rejeição do Lula piorando. Você vê, por exemplo, também a questão do Bolsonaro crescendo entre os evangélicos, reduzindo um pouco a diferença entre as mulheres. Então, todo esse movimento, que agora se torna em intenção de votos, você já conseguia ver lá atrás nas pesquisas. E é pra isso que servem as pesquisas. Pro estrategista de campanha poder mudá-las. Porque, assim, se não tivesse isso, não precisava ter propaganda eleitoral, né? Terceiro fato, óbvio, complementando isso. Então, por que as pesquisas em 2018 diziam que Bolsonaro perderia de todos no segundo turno? Você já deve ter recebido um bilhão de vezes o print do título de uma matéria, provavelmente do G1, dizendo que Bolsonaro perde de todos no segundo turno, referente à eleição de 2018. E aí você fala, não, Lucas, aí as pesquisas erraram. Elas diziam que o Bolsonaro perderia de todos no segundo turno. Primeiro, você está sendo vítima de uma fake news. Porque essas pesquisas, que apontavam esse resultado, de que o Bolsonaro perderia de todos no segundo turno, elas são datadas do fim de agosto de 2018, começo de setembro de 2018. Ou seja, para o primeiro turno ainda faltava um mês, e para o segundo turno ainda faltavam quase dois meses. E é o que eu estava falando na resposta anterior. Em dois meses dá para mudar a cabeça de muita gente. Eu vou citar só um exemplo fácil para você. Você imagina que hoje você pega a sua esposa trocando mensagens com um homem escondido. Sua confiança na sua esposa diminui, não diminui? Agora, imagina que se você chega na tua casa e pega a sua esposa com outro, você olha, está lá, ou você recebe um vídeo dela com outro. Sua confiança acaba, não é? E isso, que eu citei esse exemplo, no prazo de dois dias, três dias, uma semana. Você imagina dois meses, como a cabeça de um eleitor pode mudar. E o quanto a propaganda eleitoral, seja na TV, seja na internet, seja na rua, ou até as notícias num jornal, numa TV, numa rádio. Lembrando que em 2018, o Bolsonaro passou pelo processo da facada, então ele ganhou uma exposição midiática muito maior, os adversários pararam de bater nele, etc. Então a rejeição dele, aquela coisa do Bolsonaro radical, deu a reduzida com a questão da facada, ele ganharia a eleição com ou sem facada. Mas isso reduziu a rejeição dele, a coisa dele ser radical, e aí ele passou até a imagem de quem foi vítima de um atentado. Isso muda a cabeça do eleitor. Por isso que é o que eu falo, as pesquisas que talvez sirvam para prever resultado, são as de véspera, mas principalmente as bocas diurnas. Se você está assistindo na TV, pesquisa para procurar descobrir qual é o resultado, esquece, porque a pesquisa de hoje, ela não vale nada até amanhã. A pesquisa de amanhã não vale nada até depois. Aliás, não vale para a questão da intenção de votos. Agora, para essa questão de, olha, vamos ver aqui qual é a tendência do eleitorado, onde a gente está melhorando, onde a gente está piorando, qual é o calcanhar de Aquiles do meu adversário, qual é o meu, o que eu preciso fazer para reduzir minha rejeição, aí tudo bem. Aí as pesquisas valem. Agora, para prever resultado, você ver a pesquisa de hoje, e tentar projetar no resultado de outubro, mais do que um erro técnico, é uma enorme burrice. Então, se você acha que as pesquisas erraram, porque você pegou um print lá do fim de agosto e início de setembro, dizendo que o Bolsonaro perderia de todos, e ele não perdeu, você está sendo burro. Quarto fato é, dá para confiar em pesquisas? Como eu já falei aqui, dá para confiar em pesquisas, para você nortear sua estratégia, observar tendências, ver como é que o eleitorado está se movimentando, e na última pesquisa, até na boca de urna ou na véspera, para você saber o resultado da eleição. Tanto dá para confiar em pesquisas, que a campanha do Jair Bolsonaro, e está lá, na justiça eleitoral, nota fiscal assinada por ele. Então, assim, não seja burro ao ponto de falar assim, Lucas, você é mentiroso, o Bolsonaro, ou tem o Manes que fala assim, o Bolsonaro vai pagar pesquisa para aparecer perder. Não, pesquisa não é para você, sua mula, sua anta, maligna. Pesquisa não é para você, não é para cidadão comum. Então, não se paga, não se contrata pesquisa, para mostrar se está ganhando, ou se está perdendo, sua mula, sua anta. Pesquisa se contrata, para nortear a estratégia. E o Bolsonaro, com nota fiscal assinada, contratou mais de 2 milhões de reais em pesquisa, só nessa campanha, só nessas semanas de campanha, nessas 3 primeiras semanas de campanha, Bolsonaro gastou 2 milhões com pesquisas, para a campanha dele. Ou seja, o Bolsonaro acredita em pesquisas, o Bolsonaro e a equipe dele confiam em pesquisas. confiam para quê? Para nortear a estratégia. Então, olha, a gente está mal aqui com o público feminino. Como é que a gente faz? Fazemos uma propaganda para o público feminino. Lula, viu lá? Olha, a questão da corrupção é o calcanhar de Aquiles. O que a gente faz? Faz propaganda mostrando que o adversário também está em escândalo de corrupção. A gente iguala. Então, por favor, quando você falar que não confia em pesquisas, porque o Bolsonaro disse, porque as pesquisas fazem isso, porque as pesquisas fazem aquilo, lembre-se que o Bolsonaro gastou 2 milhões do seu dinheiro na campanha dele para fazer pesquisas. E não foi só ele. Todos os candidatos a presidente das grandes campanhas, governadores também, gastaram, investiram dinheiro em pesquisa, porque é só a pesquisa que dá a forma, o caminho da estratégia. Repito, aquilo que eu falei no começo. É claro que uma pesquisa pode ter distorções em sua amostra. Pode, acontece. Às vezes até propositalmente. Mas é a forma, as pesquisas são, a forma mais confiável de você saber o que o Brasil, em um extrato menor, em uma amostra menor, em um tamanho menor, está pensando. E o quinto fato é, então, o que as pesquisas mostram para 2022? E aí muita gente está falando assim para mim, ah, quem torce para o Lula, né? Não, o IPEC e o Datafolha estão dando o Lula lá na frente, dá para ganhar no primeiro turno e tal. Aí as pessoas que torcem pelo Bolsonaro falam, não, mas a Brasmarket e a Modalmais estão dando o Bolsonaro bem na frente, dá até para ganhar no primeiro turno. O que acontece? Aí está essas distorções de amostra, e justamente por isso, eu acho que pesquisa não deve ser para a população, porque causa esse movimento. O que as pesquisas, os agregadores de pesquisa, ou seja, pegam todas essas pesquisas, juntam, tiram a média, e assim acabam um pouco com essas distorções, o que eles trazem? Eles trazem Lula, pouco à frente de Bolsonaro, à menor distância desde essa série histórica de competição entre os dois, com uma pequena elevação do Bolsonaro em relação à avaliação de governo, ou seja, índices que depois acabam mexendo com a intenção de voto, como eu expliquei, a intenção de voto é a última mudar, mas com leve alta em avaliação de governo, leve alta em confiança, em aprovação pessoal dele. Então, assim, o que acontece hoje? Hoje, segundo as pesquisas, Lula está ligeiramente na frente, com Bolsonaro nos outros índices, nos índices internos, que depois podem impactar nas intenções de voto, em tendência de alta. O que eu posso te falar? Que muito, muito, muito difícil, quase impossível, inclusive as próprias campanhas internamente já sabem que isso é muito difícil, Lula ou Bolsonaro ganhem no primeiro turno. Para isso, eles precisariam tirar e muitos votos de Ciro e de Simone Tebet. O que hoje não acontece. Aliás, o Lula tentou esse movimento de provocar voto útil nos eleitores do Ciro e da Simone Tebet. O Ciro e a Simone Tebet bateram nele e na projeção de segundo turno, ele perdeu votos que seriam transferidos desses candidatos para eles. Inclusive, entre os eleitores da Simone Tebet, o Bolsonaro, acho que foi no Data Folha, já está em empate técnico com o Lula em transferência, que era algo impensável para a campanha do Lula. Então, assim, esse é o cenário hoje. Amanhã pode acontecer alguma outra coisa. E o fato 6 é outra pergunta que muita gente me faz, que é, se Lula está na frente nas pesquisas, por que Bolsonaro coloca mais pessoas nas ruas? Primeiro, é verdade. Jair Bolsonaro tem colocado mais pessoas nas ruas. Muito mais pessoas. Eu fiz até um apanhado sobre o 7 de setembro último. A polícia militar, por exemplo, de São Paulo, fala em 50 mil pessoas na Paulista e a polícia militar lá do Distrito Federal fala em 100 mil pessoas lá na esplanada dos ministérios. O próprio governo Bolsonaro, ou seja, o dado que o Bolsonaro quer que seja divulgado, fala em 1 milhão e 200 mil pessoas nas ruas em todo o Brasil no 7 de setembro. Ou seja, 1 milhão e 200 mil pessoas é o dado que o Bolsonaro acredita. Aquele que ele fala que é a verdade. Que o governo dele comunica como dado real. E aí que vem o problema do muita gente. 1 milhão e 200 mil pessoas é gente pra caramba. É aquilo que torna o Bolsonaro, a pessoa, o candidato ou político, com mais capacidade de mobilizar pessoas para defendê-lo. O que é muito importante. Só que 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil não é nem 0,5% da população. Ou seja, é 0,5%. É menos de 1% dos brasileiros nas ruas. E aí você fala assim, não Lucas, mas mesmo assim é gente pra caramba. No Chile, dias antes do 7 de setembro, os chilenos colocaram 500 mil pessoas nas ruas de Santiago a favor da nova Constituição. Isso lá no Chile representa 3% da população. Ou seja, 6 vezes mais proporcionalmente do que o Bolsonaro colocou nas ruas aqui no 7 de setembro. E essas pessoas no Chile que defendiam a nova Constituição perderam a eleição por 62%. Ou seja, 3% de pessoas nas ruas perderam a eleição pelo texto da nova Constituição que eles defendiam por 62%. Ou seja, Bolsonaro com 0,5% da população na rua pode ganhar a eleição. Mas também pode perder porque apesar de ser muita gente não é o Brasil. Não é uma representação de todo o Brasil. De todos os brasileiros. O que que acontece? Quem decide a eleição de verdade é a classe mais pobre. Ou pelo menos os desengajados das eleições. Aquelas pessoas que não tem tempo não tem paciência e não querem saber nem de ir na manifestação de um político e nem de outro. São essas pessoas que estão trabalhando essa hora pegando ônibus pagando conta e que não tiveram nem tempo de ter acesso a um horário eleitoral gratuito que no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro vão para as urnas votar e elas é que vão decidir a eleição. Então assim repito o movimento do 7 de setembro de Bolsonaro é muito relevante. São muitas pessoas. É muito é quase histórico pelo volume de pessoas mas perto daquilo que representa o total da população brasileira a representação do que é o Brasil é muito pouco para se garantir que ele coloca mais gente ele está na frente ele vai ganhar a eleição mais pessoas estão com ele não porque vem esse exemplo do Chile então assim gente na rua o candidato colocar é muito importante mostra que ele mobiliza bem os seus fiéis os seus fãs o seu fã clube mas não significa que ele tem mais voto nas urnas e então você diz assim então o Lula vai ganhar a eleição Lucas então já que você está falando que o Bolsonaro coloca mais pessoas nas ruas mas isso não significa nada o Lula vai ganhar as eleições não necessariamente e aliás como vocês já viram em outros vídeos meus em outros conteúdos eu tenho avisado desde o começo a própria campanha do Lula de que o Bolsonaro vem com uma tendência de alta e com o uso da máquina com o auxílio aumento do auxílio Brasil com a redução do preço da gasolina o Bolsonaro tem movimentado e bem as tendências eleitorais ali os recortes do caderno ainda não tem chegado nas intenções de voto na pesquisa da medida ou na velocidade que ele gostaria mas cada dia que passa Bolsonaro ainda está mais perto e se você for calcular com o tempo dessa campanha quanto começou a distância do Bolsonaro para o Lula e quanto está agora se essa tendência continuar da forma que está o Bolsonaro tem toda a chance de virar essa eleição e talvez chegar ou empatado ou até pouco na frente já no primeiro turno isso é claro porque campanha eleitoral é igual jogo de futebol tem um time de cada lado então Bolsonaro com as movimentações dele tem conseguido de certa forma diminuir a diferença Lula pode se movimentar para tentar novamente aumentar a diferença mas hoje na tendência matemática do que está acontecendo há 3, 4 semanas de campanha é isso que pode acontecer então assim falar que o Lula já ganhou a eleição é uma grande ignorância aliás muito longe disso a própria campanha do Lula sabe que não ganhou a eleição e sabe que um segundo turno pode ser fatal para ele justamente por isso o Lula tem pregado essa história do voto útil no primeiro turno porque o segundo turno com o Bolsonaro com o mesmo tempo de propaganda só os dois ali e o Bolsonaro aumentando a rejeição dele vai ser muito difícil para o Lula até porque uma eleição num segundo turno ela é decidida pela rejeição só pela rejeição o eleitor olha e fala qual eu odeio menos qual candidato eu rejeito menos e ele escolhe aquele candidato então assim Lula precisa tentar buscar mais votos ou pelo menos tentar compor para trazer esses eleitores de Simone Tebet e Ciro porque do jeito que está se for ao segundo turno na eleição como eu acredito que vai Lula terá enormes dificuldades mas é isso eu acho que eu já expliquei bastante sobre o que são as pesquisas como elas funcionam acabei um pouco com os tabus com as lendas urbanas que te contam sobre pesquisa espero que você com humildade tenha aprendido tenha entendido e quando vier qualquer Zé Mané analfabeto estrupício merda esses porcaria passar notícia falsa para você ou passar historinha teoria da conspiração que você mande eles para puta que eu pariu que você de preferência não dê ouvido não passe isso para frente porque eu tentei aqui de forma técnica te explicar como as coisas funcionam aí é uma decisão sua se você vai ficar com a técnica ou se você vai ficar com o senso comum com a burrice com a idiotice escolha a sua tá bom o conhecimento eu tentei trazer nesse momento para você espero que você tenha gostado desse vídeo comente aqui pode me xingar eu quero que se dane sério cara eu toda vez falo isso as pessoas não acreditam é verdade você que me xinga você só me ajuda sério você que me xinga você ajuda os meus vídeos continue me ajudando continue me xingando lembre-se tudo que você falar sobre mim eu fiz o dobro com a sua mãe mas é isso muito obrigado inscreva-se no canal ative o sininho para receber notificações sobre novas análises malucas das eleições como essa muito obrigado por você estar aqui tchau